Malta, eu estava a falar e a minha porta abriu-se sozinha. Não, 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 não. Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago-vos, finalmente, passados 4 meses, um vídeo da série Onde Está. Eu peço imensa desculpa por não ter trazido um vídeo desta série e da série que aconteceu durante tanto tempo, mas saibam que agora as duas séries vão voltar em grande, portanto, deixem todas as vossas sugestões de pessoas desaparecidas, celebridades, nos comentários lá em baixo, porque eu vou voltar a trazer este conteúdo que vocês tanto gostam. Eu simplesmente sou muito preguiçosa e estes vídeos requerem mesmo muita pesquisa. Óbvio que não é uma pesquisa de 4 meses, não é verdade? Mas vocês percebem o que eu quero dizer, acho eu. No vídeo de hoje eu decidi trazer-vos o caso de uma rapariga chamada Natalie Holloway que nasceu a 21 de Outubro de 1976 e desapareceu a 30 de Maio de 2005. Portanto, é um caso relativamente recente e é também um caso muito confuso e eu tentei simplificar o máximo possível. Eu sei que vocês querem vídeos muito mais longos, mas nesta semana não deu mesmo e eu queria mesmo fazer este caso. É um daqueles casos em que eu acho que sei o que aconteceu e acho que a maior parte das pessoas que sabem deste caso sabem também aquilo que aconteceu. No entanto, foi tudo tão mal feito como é o costume, não é? Já estamos habituados a que os casos não corram como deviam. Natalie Holloway cresceu num subúrbio de Mountain Brook, na América. Eu não sei se já tinha dito que ela é americana, mas pronto. Ela nasceu num subúrbio de Mountain Brook, na América e ela era conhecida como sendo uma rapariga muito simpática, social, era amiga de toda a gente. Ela fazia parte da claque, do secundário dela. Nós não temos cá esse costume, mas eles lá gostam muito de jogar futebol americano. Obviamente o futebol americano nos secundários tem sempre aquela claque, como vocês veem nos filmes, não é? Nos filmes americanos e nós não temos esse costume. Mas pronto, ela fazia parte da claque e obviamente isso fazia dela uma rapariga popular. Ela era assim loirinha, toda a gente a achava muito bonita e para além disso ela era aluna de AS. AS é o nosso equivalente no básico a 90%, 100% e no nosso secundário a 19%, 20%. Portanto, ela era uma muito boa aluna e ela também fazia parte de uma associação no secundário que ajudava aqueles alunos de Erasmus a inserirem-se melhor no clima americano. Eu não sei se me fiz entender bem, mas ela basicamente participava no American Field Service que servia para inserir bem os alunos de Erasmus na sociedade americana porque eu não sei se vocês alguma vez viajaram ou se alguma vez foram de Erasmus mas todos os países têm assim diferenças muito grandes de cultura e pode ser um choque cultural muito grande. Só para vocês terem noção, ela ganhou uma bolsa académica para estudar na Universidade do Alabama em Medicina. Ela era mesmo muito boa aluna, como eu já vos disse e como tal, ela ganhou uma bolsa académica ofereceram-lhe para ela ir estudar para lá Medicina e isso também mostra que ela era muito empenhada e muito, muito, muito interessada naquilo que ela fazia. Ela também ia frequentemente à igreja e de acordo com o tio dela, ela era uma rapariga muito ingênua não tinha sequer namorado ou então não namorava muito, ela não gostava de festas gostava mais de ficar em casa, ver os livrinhos dela portanto, vocês já podem ver que ela era uma rapariga muito certinha muito organizada, muito determinada muito empenhada em tudo aquilo que ela fazia. A 24 de Maio de 2005, ela formou-se eu não sei dizer, pronto, ela acabou o secundário e como vocês sabem, quando se acaba o secundário há sempre aquelas viagens de finalistas super fixe, aqui no nosso caso em Portugal costuma ser Marina Dor assumou-se no trip e a outra que eu não me estou a lembrar acho que é Rebel Village, qualquer coisa assim. Mas pronto, quando acaba o secundário nós temos sempre aquela ansiedade extra para a viagem de finalistas porque estamos todos super entusiasmados para irmos viajar com os nossos amigos e obviamente ela também estava portanto, quando ela acabou o secundário em Maio de 2005 ela e a sua turma acho que foi a turma, cerca de 100 alunos pronto, não foi garantidamente a turma mas alunos da secundária dela foram todos à Aruba só para vocês terem noção Aruba é um sítio muito conhecido por tráfico de humanos portanto, eles foram fazer uma viagem de finalistas para lá e a Natalie desapareceu vocês já podem juntar os pontinhos e perceber mais ou menos aquilo que lhe pode ter acontecido porque não se sabe ao certo Claire Firman, que era uma das amigas de Natalie uma das grandes amigas de Natalie, aliás deu várias reportagens a falar sobre aquilo que aconteceu no dia em que ela desapareceu eles iam muitas vezes a um restaurante a um género de bar chamado Carl's and Charlie's e ela disse que já tinham ido lá várias noites antes e foi nesse sítio, em Carl's and Charlie's que os amigos já viram pela última vez isto não era assim de grande importância para eles porque eles já tinham ido várias vezes àquele sítio porque era um bar, eles estavam a ingerir álcool eles estavam a divertir-se na sua viagem de finalistas porque naquele sítio onde eles foram passar a viagem de finalistas eles já eram considerados maiores de idade na América só se é considerado maior de idade a partir dos 21 anos aqui em Portugal e em muitos outros países a partir dos 18 anos já somos vistos pela sociedade como adultos eles deviam voltar para o Alabama no dia 30 de maio no entanto Natalie não apareceu no voo de regresso a casa isso começou logo a levantar suspeitos porque como eu já tinha dito ela era uma rapariga muito certinha ela era uma rapariga muito organizada e os próprios pais disseram que ela nunca chegava atrasada a nada portanto o facto dela não comparecer para o voo eles acharam isso muito, muito estranho aliás, os amigos ficaram a pensar epá, nós estamos na viagem de finalistas se calhar ela está a dormir em algum lado ela passou a noite fora não sabemos o que aconteceu mas pronto, viagem de finalistas pode estar fora e ela já há de voltar no entanto ela não apareceu mesmo e os colegas foram todos no voo à exceção de Natalie Holloway a polícia rapidamente descobriu que Natalie tinha sido vista pela última vez naquele bar chamado Carlos & Charlies que eu já vos tinha dito previamente eles foram para lá celebrar porque era a última noite da viagem de finalistas deles não é? eles tinham de ir celebrar no entanto uma noite que era suposto ser divertida foi a noite na qual Natalie foi vista pela última vez e várias testemunhas dizem que a viram entrar num carro com outros três jovens que mais tarde se conseguiu descobrir que eram Joran Van Der Slut de 17 anos e os irmãos Deepak Kalpo e Satish Kalpo de 18 anos de idade portanto eles eram todos muito novos tinham a mesma idade que Natalie e ela entrou num carro com eles e depois a polícia foi interrogá-los especialmente Joran Van Der Slut porque ele foi o principal suspeito e continua a ser o principal suspeito deste caso portanto a polícia foi interrogá-los e o que eles dizem que fizeram foi que levaram-na de carro até ao hotel deixaram-na no hotel no entanto isto foi comprovado ser mentira e sabem porquê? porque de acordo com as câmaras de vigilância do hotel Natalie nunca regressou ao hotel e eles dizem que foram de carro e que a deixaram no hotel as amigas de Natalie por outro lado dizem que a viram entrar no carro e pensaram oh boa ela já conseguiu bebeia para o hotel e pensaram que estava tudo na boa que ela simplesmente ia mais cedo para o hotel para o quarto para dormir porque eles tinham voo no dia seguinte e portanto não pensaram muito disso então não fizeram nada como é óbvio no entanto a história de Joran Van Der Slut mudou muito ao longo dos anos pessoal ele mudou a história várias vezes e isso é muito suspeito porque se vocês estão a dizer a verdade vocês nunca vão ter falhas de memória para estarem sempre a alterar a vossa história não é verdade? assim que os pais souberam que Natalie estava desaparecida eles apanharam o primeiro voo para Aruba como eu já vos tinha dito isto era uma viagem de finalistas e foi por isso que a polícia de Aruba decidiu que não ia declará-la como desaparecida logo assim que os pais chegaram porque era uma viagem de finalistas ela podia estar em qualquer sítio a divertir-se portanto a primeira coisa que a mãe fez foi quando descobriu que Natalie tinha sido vista pela última vez no Carlos & Charlies foi lá a perguntar algumas coisas a algumas pessoas e depois mais tarde ela foi ao hotel e chegou a descobrir que Natalie tinha sido vista pela última vez entrar no carro do Joran Van Der Slut e portanto ela foi ao hotel e perguntou à recepcionista se conhecia algum Joran Van Der Slut e a recepcionista disse logo que sim e que ele era muito conhecido na ilha por tirar proveito de raparigas ele era conhecido na ilha por literalmente ir ao Carlos & Charlies apanhar raparigas levá-las até ao hotel e depois ter relações sexuais em grupo um gangbang assim por dizer a polícia interrogou novamente Joran Van Der Slut para descobrir se ele tinha estado envolvido sexualmente ou não com Natalie e depois ele voltou a mudar a história ele disse que na realidade não a tinham deixado no hotel tinha ido com ela para casa dele para casa dele mas que não tiveram nenhum tipo de relações sexuais porque ela não queria e depois chamou-lhe um táxi para ela voltar mais tarde eu disse simplesmente que deixou Natalie perto de um farol porque ela queria ver tubarões e eu não percebo por que raio é que ela queria ver tubarões à noite eu não percebo esta desculpa esfarrapada dela portanto eu disse que Natalie queria ver tubarões à noite e portanto levou-a para perto do farol e nesse farol estavam alguns pescadores a pescar também não sei o que é que eles estavam a fazer a pescar à noite mas pronto e depois o que é que ele fez? simplesmente deixou a Natalie no farol porque ela queria ver tubarões deixou-a sozinha e foi-se embora à noite tipo de madrugada uma semana cerca de uma semana antes de Natalie desaparecer uma rapariga tinha sido quase violada e raptada naquela zona ela estava perto do farol e ela estava simplesmente a andar tinha sido mais cheio que era para ver a praia para passear pela praia sentir aquele cheiro amarzia que eu tanto odeio que ela estava a andar e um homem de carro passou e que depois o carro deu a volta o homem saiu assim completamente despido e que começou a dizer para ela entrar no carro senão ele o matava e depois ela começou a gritar começou a correr ela conseguiu escapar portanto ela ficou muito assustada ela pensava que o homem ia raptar ou ia violar mas conseguiu fugir portanto muitas pessoas pensam que Joran Van Der Swood deixou Natalie perto do farol e infelizmente possa ter sido isso que lhe aconteceu também no entanto muitas pessoas dizem que isto não é verdade porque os pescadores que estavam no farol a pescar dizem que se estivesse a acontecer alguma coisa eles teriam visto e eles teriam ouvido eles dizem que têm quase a certeza tipo 99% de certeza de que não aconteceu nada e se foram os pescadores que lhe fizeram alguma coisa não é verdade pessoal? porque isto nem sequer foi uma opção da polícia a polícia nem sequer tomou isto em conta vocês não acham estranho ele dizer que a deixou lá e uma semana antes uma rapariga ter sido quase raptada e violada imaginem que ela tinha sido quase raptada e violada por um pescador a 9 de junho de 2005 os 3 rapazes envolvidos no caso de Natalie foram presos portanto os irmãos Calpeau e Joran Van Der Sloot a tal praia onde Joran Van Der Sloot disse que deixou Natalie Holloway foi revistado no dia 14 de junho e não só a praia como também a casa de Van Der Sloot portanto a polícia começou a revistar tudo no entanto Joran Van Der Sloot aproveitou todos os tipos de privilégios que ele podia tendo em conta que o padrinho dele era o chefe da polícia malta isto obviamente isto é muito estranho não é? mais tarde Satish Calpeau que era um dos rapazes que estava no carro com Natalie disse que os irmãos deixaram ambos Joran e Natalie no hotel e que depois de as terem deixado no hotel nunca mais viram Natalie e isso é um bocado estranho porque a polícia começou a suspeitar então porquê que os irmãos Calpeau estão a dizer isto quando nós temos a certeza de que Natalie não entrou de novo no hotel aliás um dos jardineiros do Aruba Racquet Club disse à polícia e serviu como testemunha de que o carro dos irmãos Calpeau estava no hotel por volta das duas e meia da madrugada e por essa hora os irmãos Calpeau disseram que já estavam em casa no entanto este jardineiro que era uma testemunha disse que tinha visto o carro por volta das duas e meia da manhã e a polícia achou isso também muito muito estranho 6 semanas depois de Natalie ter desaparecido a recompensa da família para quem a ajudasse a encontrar ou para quem soubesse de alguma informação em relação ao paradério de Natalie era de 200 mil dólares e no final de julho esses 200 mil dólares aumentaram para 1 milhão de dólares para quem conseguisse encontrar Natalie no dia 26 de agosto os irmãos Calpeau foram novamente presos pelas razões que a Joves tinha dito mais tarde mergulhadores de Aruba receberam a informação de que um radar tinha detetado restos de ossos humanos portanto restos mortais de uma pessoa portanto toda a gente pensava que eram os restos mortais de Natalie Holloway e os mergulhadores quando souberam desta informação de que o radar tinha detetado restos mortais eles decidiram que iam mergulhar à procura destes restos mortais no entanto eles não encontraram nada se era ou não os ossos de Natalie Holloway não se sabe porque não encontraram nenhum dos restos mortais em março de 2006 ou seja 10 meses depois de Natalie ter desaparecido vários testemunhas chegaram em frente e disseram que ela tinha bebido muito naquela noite que ela até estava sob o efeito de drogas e foi posta a possibilidade pela polícia de que Joran Van Der Sloot se calhar podia ter dado algum tipo de droga a Natalie Holloway e se possa ter corrido mal ela possa ter tido uma reação assim um bocadinho má à droga a família de Natalie chegou a contratar um detetive privado chamado Tim Miller que esteve mais de um ano em Aruba à procura de Natalie a bater em todas as portas à espera de encontrá-la dentro de alguma casa mas como eu já vos disse Aruba é muito conhecida como sendo um dos sítios onde o tráfico humano é muito, muito comum e muitas pessoas também chegaram a pensar que ela se calhar tinha sido vendida por volta de 29 de março de 2010 Joran Van Der Sloot tentou contactar a mãe de Natalie Holloway no entanto não conseguiu porque primeiro tinha de passar pelo representante da família e quando ele contactou o representante da família de Natalie Holloway disse que por 25 mil euros dizia onde estava enterrado o corpo de Natalie Holloway obviamente o FBI esteve envolvido nisto porque eles não queriam que a família pagasse 25 mil dólares acabou por não se encontrar nada eles disseram que não encontraram nada e foi um bocadinho uma perda de tempo como é que deixaram que ele ficasse com 25 mil dólares e fugisse para outro país? porque se vocês estão dispostos a fazer isto só para ganharem os quantos dólares na realidade não são os quantos dólares são milhares e milhares de dólares então até que ponto é que vocês não eram capazes de matar alguém? e o que ele fez com esses 25 mil dólares foi depois mudar-se para outro sítio e ele fugiu para o Peru e no Peru ele conheceu uma rapariga chamada Stephanie Flores e essa Stephanie Flores acabou por ser assassinada por Joran Van Der Sloot no quarto de hotel onde ele estava hospedado malta ele foi para o Peru porque o FBI não o conseguiu impedir e deu-lhe 25 mil dólares e com esses 25 mil dólares ele fugiu para o Peru onde acabou por matar uma jovem inocente e ele obviamente está sentenciado a prisão por 28 anos mas ele foi sentenciado a prisão apenas em 2012 mas ele nunca chegou a admitir os crimes de Natalie Holloway no entanto quando ele estava na prisão recentemente ele já chegou a dizer ah eu sei o que aconteceu a Natalie Holloway eu é que a matei mas agora as pessoas chegou a um ponto que já ninguém acredita naquilo que ele diz porque claramente ele diz as cenas só para tentar ganhar dinheiro com isso o que eu acho que é completamente de loucos ele é um louco ele ainda pode ser condenado por extorsão e fraude por tudo aquilo que ele disse em relação ao caso de Natalie Holloway se for condenado por extorsão e fraude devido a todas as mentiras que ele contou em relação ao caso de Natalie Holloway ele pode apanhar mais uns 40 anos em cima bem pessoal chegamos ao final deste caso eu tentei simplificar o máximo possível porque é um caso muito muito confuso e eu espero que vocês tenham percebido eu espero ter explicado bem espero que estejam felizes por a série onde está a estar de volta eu sinceramente não sei o que pensar deste caso porque há muitas pistas contraditórias sabem? não se sabe em concreto aquilo que lhe aconteceu nunca se vai saber acho eu sinceramente se foi Geron Van Der Slot e se ele alguma vez chegar em frente e dizer fui eu que a matei fui mesmo eu que a matei eu acho que já ninguém vai acreditar nele porque ao longo destes anos todos até mesmo recentemente ele continua a mudar a história 500 vezes ele já mudou de história vezes e vezes sem conta e é o que eu disse se vocês estiverem a contar a verdade a vossa memória nunca vos vai falhar para estarem sempre a mudar de história não é? se vocês contarem a verdade a história vai ser sempre a mesma e não foi isso que aconteceu com Geron Van Der Slot parece que ele estava a contar histórias diferentes para se tentar safar daquilo em que ele estava metido eu acho muito bem que possa ter sido Geron Van Der Slot mas também acho que possam ter sido os pescadores mas se eles deixaram mesmo Natalie perto do farol e tendo em conta que uma semana antes uma rapariga tinha sido quase vilada e raptada eu acho muito bem que possam ter sido os pescadores porque os pescadores serviram como testemunhas eles disseram se tivesse acontecido alguma coisa a Natalie Holloway nós teríamos ouvido e nós teríamos visto porque nós estávamos todos lá e precisamente por isso é que eu acho que eles possam ter feito alguma coisa ela foi mesmo declarada morta pelo tribunal porque o pai de Natalie Holloway pediu para assinarem os papéis e portanto ela foi mesmo declarada como morta simplesmente é um caso muito muito confuso e muitas coisas podem ter acontecido por isso digam-me nos comentários lá em baixo aquilo que vocês acham que aconteceu a Natalie Holloway para além de que se ela foi assassinada se ela morreu ou assim é muito fácil descartar isso do corpo dela porque a ruba é uma ilha eles estão rodeados por oceano portanto espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que estejam felizes por a série onde está finalmente estar de volta deixem nos comentários sugestões de pessoas desaparecidas que vocês querem que eu fale subscrevam o canal se ainda não estiverem subscritos normalmente eu faço vídeos deste tipo de crime de true crime pessoas desaparecidas subridades teorias de conspiração portanto se vocês gostarem desse tipo de conteúdo então subscrevam o canal sigam-me nas minhas redes sociais maioritariamente no meu Instagram ultimamente eu tenho estado a responder às mensagens diretas mais recentes que eu tenho no meu Instagram portanto se vocês mandarem alguma mensagem direta recentemente há uma grande probabilidade de eu vos responder eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo então adeus e até ao próximo sábado e até ao próximo sábado